Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, mais um vídeo novo no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o resultado do meu cabelo com um mês de aplicação do Botox da Lola Vintage Girl. Já tem aqui no canal a resenha dele, vou deixar para vocês aqui no box de informações, mas antes eu quero tirar algumas dúvidas que ficou assim meio que no ar quando eu fiz o primeiro vídeo, tá bom? A primeira delas é, gente, meu cabelo é um cabelo 4A, eu considero um 3C, 4A depende da parte dele, tá? Eu fiz a aplicação dois dedos depois da raiz, então na minha raiz eu não apliquei o produto, tá bom? Só dois dedos depois, como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Outra coisa que me perguntaram muito também foi sobre a estrutura do meu fio. Eu tenho um cabelo, gente, de fino a médio, eu considero ele mais fino do que médio, tá? Quando eu passava relaxamento no cabelo, que eu usava lá a base de guarnidina, eu usava o produto da Salon Line que era o fraco, tá? E mesmo com o fraco eu tive um resultado de alisamento do cabelo, então eu considero meu fio um pouco fino. Bom, gente, sem nada dessas dúvidas, vamos lá. Esse daqui é o meu cabelo, gente, um mês depois do uso. Depois eu vou mostrar para vocês de pertinho, tá bom? Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu precisei cortar. Por quê? Não sei se o cabelo de vocês é assim, mas o meu tem um lado que cresce mais do que o outro. E quando eu olhava no espelho, eu estava bem incomodada com a diferença de tamanho. Então eu igualei ele. Vocês podem achar que ele está um pouco mais curtinho e vão achar que é a questão do Botox, mas não, gente. Eu precisei cortar o cabelo para igualar, tá bom? Cortei cerca de três dedos. A primeira observação que eu quero fazer para vocês é que eu senti que o fator encolhimento, ele reduziu cerca de 70%. E mesmo depois de eu ter cortado o cabelo, eu não senti que meu cabelo, ele encolheu, sabe? Eu achei que continua um comprimento ok. O meu cabelo, gente, ele continua mantendo a identidade dele, ó. Vocês podem ver que se fosse uma pessoa que não soubesse que eu passei o Botox, nem ia perceber e achar que meu cabelo estava realmente totalmente natural. Então foi uma das partes que eu gostei. Outra coisa que eu também queria ressaltar com vocês é a questão do desembaraçar. Gente, meu cabelo, ele sempre foi muito embaraçado, desde quando eu fazia relaxamento. Então eu sempre tive dificuldade para desembaraçar e com o Botox continuou, tá bom? Eu não senti que ele me ajudou no desembaraço, nem nada do tipo, porque é uma característica natural do meu cabelo ser mais difícil de desembaraçar. Em relação à queda, gente, eu também achei que não alterou. Meu cabelo, se eu lavo ele uma vez na semana, ele tem uma queda muito grande, mas se eu lavo duas vezes na semana, a queda dele reduz. Então assim, essa questão de queda não aumentou, tá bom? Meu cabelo continua caindo naturalmente, como ele sempre caiu. Um outro ponto que eu queria destacar com vocês é a questão do shampoo. Gente, eu sempre gostei de usar shampoo detox para lavar o meu cabelo, porque eu lavo ele uma vez por semana. Então eu sinto que o shampoo detox, ele faz uma limpeza maior. Ou algum outro produto que tenha sulfato, que eu gosto, para limpar o meu couro cabeludo, porque como eu fico bastante tempo sem lavar, às vezes ele fica com uma crostinha, sabe? No couro cabeludo. Então pesquisando na internet, eu vi que para manter o produto por mais tempo no cabelo, seria ideal que a gente usasse um shampoo com teor menor de limpeza, tá? Então eu comprei um shampoo também que seja mais hidratante e fiz a lavagem do cabelo, que pode ter auxiliado para manter o produto por mais tempo. Bom, e outra coisa que eu sei que é dúvida de muita gente é a questão da permanência do produto nos fios. Então eu tenho observado pelo comprimento do cabelo que sim, o produto ele saiu um pouco, cerca de 40%, mas leva em consideração que eu não fiz aplicação de nenhuma fonte de calor nos fios, não era natural que ele saísse mais rápido. Porém, não é uma coisa que tem me incomodado, tá? Eu tenho gostado bastante do resultado, eu gosto desse cabelo mais natural, mantendo a identidade dos meus fios. Então, quando eu sentir necessidade, quando o fator encolhimento estiver bem grande, eu sei que vai estar na hora de eu fazer de novo. Então eu vou fazer a aplicação, ainda não sei se eu vou aplicar na parte crescida ou se eu vou aplicar no cabelo inteiro, mas acredito, gente, que eu aplique no cabelo inteiro porque eu gostei bastante do resultado dele. Outra coisa que eu tenho percebido também é que o meu cabelo ele está bem mais volumoso, eu consigo ter mais dias de day afters porque chegava no terceiro, no quarto dia, já tinha que prender o cabelo, então eu vivia de penteado de coque, de rabo de cavalo, qualquer penteado que me auxiliasse, né? Então eu não tenho tido mais essa dificuldade, se eu revitalizar o cabelo eu consigo usar ele os sete dias perfeitos. Em relação à hidratação, gente, eu não achei que meu cabelo ele ficou poroso, que ele ficou muito seco, nada do tipo. E pelo fato de eu ter um bebê pequeno, eu tinha deixado meu cabelo assim meio que de lado, sabe? Tinha descuidado. Então agora, como eu fiz esse procedimento, eu tenho cuidado dele melhor. Tenho feito mais mectações, tenho feito mais hidratações, não que seja em relação ao produto, tá? É um cuidado que eu tô tendo pra ter uma manutenção mais demorada do cabelo. Em relação ao frizz, gente, o meu cabelo sempre foi frizzado, é uma característica do cabelo cacheado, que nunca me incomodou e não tem me incomodado. Eu senti que no começo, nos primeiros 15, 20 dias, o cabelo ficou com uma quantidade de frizz menor, mas agora também em como ele está, como vocês podem ver aqui, ó, ele tá um pouco mais frizzadinho, mas eu acredito que seja porque eu balanço ele, mexo, então os cachinhos não vão ficar mais intactos. Ontem eu fiz um vídeo com ele seco, porque eu lavei o cabelo ontem. Fiz um takezinho pra vocês verem como ele fica depois de lavado, sem ativação do volume. Bom, gente, então é isso. Eu vou deixar pra vocês a foto de antes, de quando eu fiz e de agora, um mês depois, pra vocês verem como está o meu cabelo, tá bom? Em relação ao comprimento e em relação à quantidade. Eu acho que vai dar pra vocês observarem bem. Minhas considerações finais são que eu estou gostando muito do produto. Pretendo sim aplicá-lo novamente. Vou dar um intervalo aí de mais um mês, um mês e meio, dois meses, quem sabe, pra ver como fica, né? E quando eu sentir a necessidade, eu faço de novo a aplicação e gravo tudo pra você. E é isso, gente! Foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Curte esse vídeo pra saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trazer mais. E é isso! Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Um super beijo e tchau!